Olá pessoal, Manuel da Rontec, beleza? Vou fazer um vídeo para vocês hoje de uma Arles que chegou aqui na empresa hoje Uma máquina de pintura, ok? O cliente alegou que essa máquina não funcionava, não tinha pressão, tá? Vou mostrar para vocês esse defeito aqui Vamos ao vídeo Ok pessoal, essa aqui é a máquina Arles da Wunder Tá? A máquina já está pronta Vou mostrar para vocês aqui o que estava estragado na máquina Entendeu? Esse aqui é o regulador de pressão da máquina E isso aqui é a placa A placa estava danificada aqui, ó Aí ele levou num rapaz de eletrônica E o rapaz trocou essas pecinhas aqui, ó Tá? Trocou essas pecinhas aí, ó Que está do lado desse amarelinho aí, ó Ok? Então a máquina praticamente funcionou, tudinho, beleza? Só que a máquina não parava Não parava na função baixa Ela só ficava em alta, funcionando em alta Aí ela queimou essa peça aqui Ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui Já foi substituído, tá? Já foi substituída a peça O regulador Aqui, tá? Ali, aqui É uma 17 Se você tiver A sua chave original Você segura ali Com a peça Recua tudo ele para lá Recua a peça toda para lá E aí você frouxa ele ali Tira ele fora Ok? E troca ele Só isso Essa peça aqui também Foi trocada Que é onde que faz a vazão e a pressão da máquina Foi substituído ela Aqui tem um pino Você coloca ali, ó Pega um pinozinho Bate ali Ele sai para baixo Você tira Aí pega uma chave 17 Solta também e tira Tá? Bem facinho também Trocar Ok? Ali Já foi tudo trocado Da máquina Tá? Ali Qualquer dúvida Qualquer Orientação técnica Que vocês quiserem Deixe aí no comentário Ok? Que eu respondo para vocês Vamos lá Ao funcionamento Da máquina Quando vocês forem funcionar Ela Aqui É onde coloca o óleo Tá? Se vocês for funcionar mais do que 4 horas 5 horas Essa máquina Vocês colocam 20 gotas aqui Tá? Coloca 20 gotas Tá ok? Aí vocês veem aqui, ó Tá? Na água Certinho Ok? Já tá colocado na água Vocês colocam aqui Em vazão Tá? Você vai ver aqui, ó Você vai ver aqui, ó Pra lá Ela é Pressão Pra cima Ela é vazão Então você pega Vira aqui Vira aqui Pra vazão Tá? Vira aqui pra vazão E aí você vem Liga a máquina Ó Ela vai ligar E aí ela vai tirar Todo o ar Que tá no sistema Todo o ar Que tiver na mangueira Na mangueira Todinho Dentro da máquina Tudo E vai jogar Ó Ok, pessoal? Vai ficar jogando aí, ó Quando você Dê um minuto Por aí Dois minutos Você vê que não tem Bolha nenhuma Na mangueira Ó Não tem bolha nenhuma Na mangueira E aí você vem Desliga a máquina Ok? Desliga a máquina Muda aqui Pra pressão Tá? Baixa aqui Pra pressão E aí você vem E liga a máquina Quando você ligar a máquina Ela já para O máximo 4 ou 5 vezes Parou, ok? E aí você vai utilizar a máquina Ok? Beleza pessoal? Aqui no chão Ok? Olha aqui, parede Olha o leque dela Ok? Perfeitinha Pronta Olha lá a pressão que ela está dando 150 bar Ok? Isso vai dar para vocês verem Olha lá 150 bar Então o funcionamento dela Está perfeito É isso, tá? Trocamos O regulador E a placa Tá? Na hora que você for trocar a placa Sempre desligue da energia Abra aqui Tá? Que ela fica aqui E troque fio por fio Por favor Nunca arranque De uma hora Assim vai tirando tudo não Troque fio por fio Vira ela na posição Vira ela na posição certinha Assim ó Que ela engata Ela entra assim Com o capacitor Para cima Vai assim ó Ok? Aí aqui Onde vai a fase ó AC A primeira A fase ali ó Que é o que vem A fase daqui de dentro Entra ali Aí aqui Entra Outra fase Que é a fase do Do motor Aqui Positivo e negativo Entendeu? Entra aqui Positivo e negativo E pronto Fica prontinha a máquina Ligou ali Ligou Trocou aqui Excelente A máquina Volta a funcionar Perfeitamente Ok pessoal? Se esse vídeo Serviu pra vocês Aí pessoal Dá um like aí Legal Que esse vídeo Muito bom Tá? Compartilha com um amigo Aí Fica com Deus Um abraço